Lugar de Verdade 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 Tudo natural, tudo muito natural Só bicho, perigo pra roubo é o doutor Smith E aquele bicho, se você quer ser com seu pai, então em mim Que eu encontrar, faça carteirada, funais e habilite Eu vou perguntar, eu vou perguntar, eu vou perguntar Se esse bicho aqui viu passar A coisa mais linda, a coisa mais linda Que ele já viu nesse lugar Mas é que eu vou perguntar, eu vou perguntar, eu vou perguntar Se esse bicho aqui viu passar A coisa mais linda, a coisa mais linda Que ele já viu nesse lugar Ah, 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 ah ah, 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 ah 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 Obrigado.